Abertura Abrimos este SBN News com a informação relativa ao grupo de alunos do Colégio Senhora da Boa Nova que esteve, hoje, na audiência Papal. O momento foi emocionante para todos. Os alunos deslocaram-se muito cedo para a Praça de São Pedro, acompanhados pelo padre Paulo Malícia e pelos professores Ana Sofia Contente, Maria de São Antunes e João Frazão. Estamos, neste momento, em Direto de Roma para saber mais pormenores. Boa tarde! Podem contar-nos um pouco da sua experiência hoje? Olá, estamos aqui na Praça de São Pedro, em Roma, onde tivemos a audiência Papal, o padre veio no celular. E temos aqui o irmão Marta Parreira, para testemunhar o que sentiu aqui mesmo. Então, este virou o palco, foi uma experiência incrível. Como ainda toda a gente vir, sinto-me muito melhor mesmo do que comigo mesmo. Disseram o nosso nome e deram-nos um saludo cordial. Muito bem. E é isto. Muito obrigado e bom regresso. Voltamos no próximo SBN News, com uma reportagem mais alargada sobre a peregrinação a Roma, realizada pelos nonos anos do Colégio de Senhora da Boa Nova.